Fala, gente, Alexandre Carvalho aqui. Estou aqui para dar mais uma dica para vocês a respeito das notas guia. Quem já ouviu falar nas notas guia? Elas são as terças e sétimas dos acordes. Às vezes a gente pode brincar com a sexta também, junto com a sétima, e às vezes usar uma quarta antes da terça, mas tudo bem, depois vou falar sobre isso. Basicamente são terças e sétimas dos acordes. Cada acorde, somente maior, menor, diminuto, todos eles têm uma configuração, uma configuração de terças e sétimas. Então eu vou tocar aqui para vocês um pouquinho de Autumn Leaves, só vou usar as notas guia. Claro que eu vou tocar o baixo também. Se eu tivesse um baixista aqui agora, nem usaria baixo, tocaria só elas mesmo. Mas agora eu vou fazer o baixo para vocês entenderem. Autumn Leaves, que é uma música conhecida. Só a primeira parte para a gente entender. Então nós estamos aqui nas cordas 3 e 4. Ó, lá menor, ré com sétima, sol com sétima maior, dó com sétima maior, faça o xinido meio diminuto, mas agora eu não usei a quinta diminuta, eu usei só a terça e a sétima, porque eu estou trabalhando só com elas. Si 7, Mi menor, ou aqui, ou aqui também. Mi dominante com sétima. Olha que interessante, elas geralmente se mexem muito pouco, elas conduzem muito bem a harmonia, elas são excelentes para a harmonização, mas também vão servir para o solo, que eu vou explicar agora. Olha como elas andam em movimentos oblíquos, graus conjuntos, olha que maravilha a condução delas. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente pode aplicar esse conceito no improviso. Usar as notas guia em improvisação dá uma solidez harmônica muito grande no improviso, tá? Brincar só com elas e, de vez em quando, acromatizar elas, preparar a entrada delas. Vou dar um exemplo. Lá menor Ré com sétima Sol com sétima maior Dó com sétima maior Fá sustenido bem diminuto Si com sétima maior Si com sétima maior Si com sétima maior Mi menor Então agora, no solo Isso é apenas um exemplo, tá fazendo muito mais coisa. Em salsa, em música latina, a gente vê muito isso, é um clichê deles de contracanto. Notas guia, fica a dica. Música 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 Música